Desde criança, aquela mesa farta, maravilhosa, graças a Deus, é muito bom se alimentar. Tem toda essa parte cultural, sim, mas o alimento, ele foi criado para nutrir os nossos órgãos. Você já parou para pensar, se você está andando, falando, nós estamos aqui conversando com vocês, vocês estão aí assistindo, pensando, às vezes cuidando da casa, do filho, do trabalho, tudo isso, todos os dias, acontece porque você tem os seus órgãos, seu cérebro, e você precisa do quê? De nutrir esse sistema. E como você está nutrindo o seu sistema? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma